Olha só, meus amigos que acompanham aqui os vídeos da TV Cultural Chico Museu, de volta aqui no nosso parque ecológico Cachoeira do Urubu, que fica aqui no município de Batalha, na divisa com Esperantina, Piauí. Portanto, nós estamos aqui chegando do lado de Esperantina, Piauí. E aí tem o nosso amigo aqui da região, que é piauense, portanto mora em São Paulo, já há alguns anos estão aqui em visita a primeira vez, né, aqui no nosso parque. Dizer que o melhor período de visitação seria março, abril, porque é o período que a gente não consegue ver nenhuma pedra, só água e muita água, mas, de qualquer forma, seja bem-vindo e vamos conhecer ali o parque ecológico, que é o nosso amigo Jovino e Noelia. Sejam bem-vindos com a dança da cultura. E aí são pessoas felizes, conforme vocês já viram em outros vídeos, visitou lá o nosso amigo Patônio e agora vai ter a visita lá o seu queima-lata e a Maria Soridente e aqui na oportunidade de conhecer o nosso parque, que é muito conhecido aí mundialmente e dizer que é muito bonito. Piauí é bonito. O nosso Piauí. Piauí é bonito. Assim também como o seu estado também é muito bonito. Piauí é bonito. É, Casteira do Urubu. Tem época que ele estava mais cheio, né? É, o mês de março e abril. Ah, sim. Porque também quando o inverno começa cedo, dezembro, que chove bastante, dezembro, janeiro, ela fica quase cheia. Mas é uma temporada mesmo que pode vir, que vai vir, ela cheia. E o símbolo do Urubu é branco, né? É, é Urubu Rei. É Urubu Rei. Em épocas de muita fartura de peixe, no salto do peixe, era tanto peixe que subia, querendo subir ali a queda d'água, que caía nas pedras, morria e atraía muito Urubu. Mas só que era muito Urubu. Daí o nome. Mas também era muito peixe. E aí daí o nome, hein? Me esforçei muito para contar essa história para o senhor, viu? Pronto. Vamos filmar vocês enxergando aqui. Nós vamos atravessar a passarela. Ela não está cheia, ela tem muita água. Bora chegar bem para cá, bem aqui da sombra aqui. É o que a gente chama de colírio, né? Nossa, é muito bonito. É nada da cheia, hein? É. Então ela passa aqui, a água passa aqui, ó. Ela passa aqui e vai embora. A gente vê poucas pedras aqui. Não, isso daqui é respirar qualidade de vida, viu? Ah, com certeza. E vai ficar também aqui o vídeo para as culturas netos, bisnetos, tataro neto, ver a nossa amiga Noelia e Chouvino visitando aqui a caixa de Urubu. Portanto, vocês são lá da região de Picos, que é a região do mel. Ainda vou conhecer lá. Tenho certeza que eu vou tomar por lá uma xírica de café. Eita, adoçado com mel. Nossa, certeza. Quando for também a Capinas, vai, vai lá. Ah, certo. Tá? Capinas, São Paulo. Certo, obrigado. Então, esse rio aqui passa atrás da casa do seu Luiz Jonas. Você vai ver nos próximos vídeos. Passa lá atrás. Aquele rio que passa lá atrás da casa do seu Luiz Jonas. É, esse daqui. Longar. Longar. A descendo lá, ó. Daqui lá, uns 5 quilômetros, talvez. Oi, vamos lá, passarela? Oi, Chagrinha. Ó, fica pra curar a foto lá. Não, pode registrar, fica à vontade. Chagrinha. Oi. Pronto, senhoras e senhores, o primeiro dia de noivados. O Chagrinha é um excelente fotógrafo, viu? Ele fez um curso em Miami, depois aperfeiçoou nos Estados Unidos mesmo, né? Pronto. É, não se esqueça de ouvir, meus amigos. Vamos lá. Por aqui. Aí, quando a água tá passando aqui, nem todo mundo tem coragem de atravessar a passarela. Semelhante, né? É coisa linda também. Ah, é, eu vi os vídeos muito lindos. Ela é de quadro de carnaúba, mas só com as carnaúba, bem baixinhas. Aqui é a parede de carnaúba. Vai, vai, se que permeia. Bate a água lá e... É. E passa. Todo bem riscadinho. É bem feio. É bem feio. Olha aí. Olha, passou um vento forte, ó. Aqui são as barracas. Tem um projeto de melhorar aqui as barracas. Vamos aguardar. E agora, eles, na passarela. Pegar aquela brisa ali, olha, bate no rosto da gente. Aí, se você quiser tomar banho, fica à vontade pra dar um salto nas pedras, viu? Aqui não é aconselhável. É, tem que dar algumas tábuas aqui pra ser de uma reforma, mas vamos aguardar aí o mais rápido possível. É uma das sete maravilhas do Piauí, Cachoeira do Urubu. É. Sim, 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 natureza. Sim, sim, natureza. A mãe natureza. E aí, sim, natureza. Vamos lá. 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 Me diga se gostaram do passeio. Nossa, passeio está ótimo, maravilhoso. Vamos lá. 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 E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. passageira. Passageira. Vamos lá.